Olá, seja bem-vindo ao canal, eu me chamo Rebeca, na videoaula eu vou ensinar a fazer esse bico de crochê carreira única. São pontos bem fácil, vou ensinar aqui passo a passo. O material que eu vou estar utilizando é uma agulha para crochê 1.75, uma linha para crochê, essa linha ela é da Anne e uma tesoura. Aí você pode estar utilizando em um paninho de prato ou uma toalhinha que você tiver em casa para estar começando a bordar o seu paninho. Já vou pedir para vocês virem aqui embaixo, se inscrever no meu canal, já deixe um like, compartilhe também um vídeo que toda semana eu vou postar vídeos novos no canal. Muito obrigada a você que me acompanha, então vamos aqui passo a passo. Primeiro, eu coloco a agulha aqui na beiradinha do pano, puxo a linha lá atrás, ó, estiquei aqui, virei aqui o paninho, estico até a beirada, aí eu já junto as duas linhas e faço um ponto baixo. Agora eu vou soltar a linha menor e vou trabalhar aqui com três correntinhas. Agora eu venho aqui, ó, na beiradinha do pano, coloco a agulha aqui dentro, ó, ficou essas duas laçadinhas, puxei pra cá pra dentro. Vou fazer três correntinhas, venho aqui no mesmo espaço onde eu coloquei o primeiro pontinho, faço mais um ponto baixo. baixo, sempre esticando até a beiradinha do seu pano, puxo pra cá pra dentro. Agora eu vou subir cinco correntinhas, virei o trabalho aqui do lado avesso, e venho aqui, ó, no primeiro pontinho baixo que eu fiz, em cima do ponto baixo, faço mais um ponto baixo, estiquei aqui, ó, e puxo pra cá pra dentro, ficando essa argolinha aqui. Agora eu vou subir quatro correntinhas, virei aqui o meu trabalho para o meu lado onde eu iniciei, vou fazer aqui mais quatro correntinhas, aí eu venho aqui, ó, desço as quatro correntinhas, ó, uma, duas, três e quatro. Vem aqui em cima, faço um ponto picô, puxo pra cá, puxei as duas laçadinhas. Vai ficar esse biquinho aqui, tá bom? De novo, ó, quatro correntinhas, vou descer aqui na primeira correntinha que eu fiz, pegando as duas laçadinhas aqui, ó, pegando essas duas laçadinhas e faço mais um ponto picô. Ó, estiquei aqui e puxo pra cá pra dentro. De novo, ó, quatro correntinhas, agora eu desço aqui, ó, na primeira correntinha que eu fiz, pegando essas duas laçadinhas e faço mais um ponto picô. Puxei as duas laçadas pra cá. Vai ficar esses três biquinhos aqui. Agora eu vou juntar os três, vem aqui nessa última, nessa primeira correntinha aqui, ó, subindo aqui, vem aqui na pontinha, e faço mais um ponto baixo. Tá? Vai ficar esse formato de florzinha aqui, olha só que bonitinho. Agora eu vou dar duas laçadinhas na agulha e vem aqui dentro, ó, onde eu fiz a argolinha, vou fazer oito pontos altos duplos. Puxo a linha pra cá, puxo as duas laçadinhas, mais duas e mais duas. Esse aqui é o ponto alto duplo, tá bom? Ó, de novo, ó, duas laçadinhas na agulha, vem aqui dentro, ó, vou fazer mais um ponto alto duplo. Sempre puxando duas laçadinhas. Vamos fazer assim oito vezes. Tudo dentro do mesmo espaço. Três, ó, duas laçadas na agulha, ó, quatro, cinco, seis, sete, ó, duas laçadas na agulha, e o último aqui vai ser por detrás desse pontinho aqui, ó, aqui embaixo. Puxei pra cá pra frente, ó, puxa duas laçadinhas, mais duas e mais duas. Tá ficando assim, ó, esse biquinho aqui. Agora, vamos pular para o próximo. Vou medir mais ou menos aqui uns dois centímetros, já coloco a agulha aqui, ó, estiquei até a beiradinha do meu pano, e faço um ponto baixo. Tá ficando assim, ó, prendi o pontinho. Agora, vamos fazer o próximo. Faço quatro correntinhas. Vou medir mais ou menos dois centímetros aqui, igual eu deixei o espaço daqui, ó. Coloco a agulha aqui e faço um ponto baixo. Vou subir cinco correntinhas. Viro aqui do lado avesso. Agora, eu pulei esse ponto, venho aqui em cima desse ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo. Vou subir aqui. Quatro correntinhas. Virei aqui o trabalho. Para o meu lado, novamente. Vamos fazer o biquinho, igual eu fiz aqui. Aí, eu vou... Aí, você segura aqui na ponta, ó, vou fazer mais quatro correntinhas. Aí, no finalzinho, ó, aí você vai descer quatro correntinhas aqui, vai colocar o primeiro ponto... É um ponto baixo aqui, ó. Puxa a linha lá atrás e faz um ponto baixo. Fazendo esse biquinho aqui. Vou fazer de novo. Quatro correntinhas. Aí, eu vou descer aqui as quatro correntinhas, pegando essas duas laçadinhas aqui, ó, uma e duas. Ó, tá vendo aqui? Essas duas laçadas, puxo lá atrás e faço um ponto baixo. De novo, ó, quatro correntinhas. Vem aqui, ó, descendo as quatro correntinhas, pegando essas duas laçadinhas aqui, puxo lá atrás lá atrás e faço mais um pontinho picô. Ficando esses três biquinhos assim. Agora, eu vou fechar aqui. Vem aqui no primeiro biquinho aqui, coloca a agulha aqui, ó, puxo lá atrás, ficando essas duas laçadinhas aqui e faço um ponto baixo. Tá? Ficou aqui esse formato de florzinha aqui, pequenininho, na ponta. Agora, dentro da argola, vamos fazer, de novo, oito pontos altos duplos aqui dentro. Pronto. Uma. Dois. Sempre lembrando de dar duas laçadas na agulha, tá? Três. Quatro. Cinco. Peraí, desmanchou aqui. Cinco. Seis. Sete. E o oito vai ser aqui por trás do pontinho baixo. Bem aqui de trás, ó. Puxo lá atrás, ó. Puxo as duas laçadinhas, mais duas e mais duas. Pronto. Já completei aqui. Olha só que bonitinho que está ficando. Vamos para o próximo. Vou medir dois centímetros aqui, mais ou menos. Sempre deixando o mesmo espaço daqui pra cá, ó. Vem aqui, coloca a agulha, faço um ponto baixo. Vou fazer quatro correntinhas, vou medir mais ou menos dois centímetros aqui também, ó. Para o nosso trabalho ficar por igual, puxei aqui e faço um ponto baixo. Aqui, eu vou subir cinco correntinhas. Aí, você vira o trabalho do lado avesso, novamente. Depois, você corta essa linha aqui, que sobrou, pra essa pontinha que tá atrapalhando. Agora, você pula esse pontinho, vem aqui no próximo e faz um ponto baixo. Igual fizemos lá na frente. Vamos repetir do mesmo jeito. Aqui, eu vou subir quatro correntinhas. Vira o trabalho. Aí, eu subo mais quatro correntinhas. Aí, você desce aí, quatro correntes, ó. Uma, duas, três, quatro aqui. Faz um ponto de picô. Puxei aqui, ó. Essas duas laçadinhas, puxa pra cá, pra dentro. De novo, quatro correntinhas. Vem aqui, na última correntinha, pegando essas duas laçadinhas aqui, e faço mais um ponto picô. De novo, quatro correntinhas. E vem aqui, na última correntinha, pego aqui essas duas laçadinhas. Sempre lembrar de pegar essas duas laçadinhas aqui, tá? E fazer um ponto picô. Agora, eu vou fechar aqui. Vem aqui no primeiro ponto picô que eu fiz. Já coloco a agulha aqui, ó. Puxo lá atrás. Ó, ficando essas duas laçadas, e puxo pra cá, pra dentro. Fechei aqui os pontinhos. Agora, eu vou dar duas laçadinhas na agulha. E aqui dentro dessa argola, vou fazer oito pontos altos duplos. Uma. Dois. Deixa eu completar aqui os oito pontos altos duplos, já volto. Olha, voltei aqui, fiz os sete pontos altos duplos, falta o último. Que é o oitavo, vou dar duas laçadas na agulha. Sempre lembrando de colocar aqui por trás do pontinho baixo que eu fiz, tá? O oitavo vai ser aqui. Puxa duas e mais duas. Tá? Olha só que bonitinho, ó. Agora, vamos pular para o próximo. Você já mede aí, mais ou menos, dois centímetros. Sempre pra deixar o espaço por igual. Puxa a linha aqui atrás e faz um ponto baixo. Quatro correntinhas. Vai medir de novo aqui, dois centímetros, mais ou menos. E faz um ponto baixo. Vou subir cinco correntinhas. Vira aqui do lado avesso. Pula esse pontinho, vem aqui no próximo e faz um ponto baixo. Suba aqui quatro correntinhas. Vou virar aqui para o meu lado de novo. E vou começar igual eu fiz aqui. Aí, você pode voltar o vídeo até aqui, ó. Depois dessas quatro correntinhas, você pode parar aqui o vídeo e começar a fazer esse biquinho aqui. Depois desse biquinho, você vai fazer os oito pontos altos igual eu fiz aqui e me acompanhar aí passo a passo. Tá bom? Eu vou fazer até lá no finalzinho. E já volto com o vídeo pra gente estar finalizando o nosso bico de crochê carreira única. Bom, gente, já completei aqui o meu bico de crochê carreira única. Olha só que gracinha que fica. Fica um pontinho bem delicado. Tá? São pontos repetidos, olha. Ficando assim. Agora, eu cheguei aqui no finalzinho. Aí, sobrou esse espaço aqui bem na pontinha, ó. Fiz os oito pontos altos duplos. Aí, eu venho aqui por trás do paninho, já coloco a agulha aqui, ó. E faço um ponto baixo. Puxando as duas laçadinhas pra cá pra dentro. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vem aqui no mesmo espaço, onde eu coloquei o último pontinho baixo. Já coloco a agulha aqui. Estiquei até a beiradinha do meu pano. E faço um ponto baixo. Agora, você já pode cortar a linha pra estar finalizando. Puxando a linha toda pra cá pra dentro. Já estou arrematando aqui. Ó, coloca a agulha aqui. Puxei aqui, ó. E puxa tudo pra cá pra dentro. Agora, você pode virar do lado avesso aqui, ó. Está prendendo de novo. Pra esconder os pontinhos. Puxa a linha pra cá. Segurei aqui, ó. Puxa de novo pra cá pra dentro. Aí, você pode estar cortando aqui. Que é do lado avesso, vai esconder os pontinhos. Pronto. Tá vendo, ó. Ficou assim essa beiradinha. Olha só como é que ficou os pontinhos. Ó, você conserta aí o seu paninho. Ó, espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe um like também. Muito obrigada aí você que me acompanha. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.